Põe a mão aí, diretor. Já que a gente está no debate, está na mão aí? Está na mão? Está na mão? Tá, então tá. Põe aí, já que tem a ver com esse debate aqui. E aí a gente começa com você, Saman. A gente começa, vamos acompanhar o vídeo e começa com você. Vai lá. Eu acho que estão esquecendo um pouco de elogiar o papel das Forças Armadas. Terminou o segundo turno, começaram os acampamentos na frente de várias unidades militares no Brasil inteiro. Conclamando as Forças Armadas com golpe, conclamando para marcharem junto com manifestantes. Não teve um soldado, não teve um comandante que saiu dos muros do quartel para apoiar isso. Não teve um. E não se dê um elogio a isso, que eu considero fundamental. Fundamental para um fracassado possível. Mas foi um papel em que os comandantes militares tiveram muito pulso em relação ao pessoal da ativa. Muito bem. Tá aí o Fernando Azevedo. Eu acho que ele é um mirante, né? Ele é um mirante. Que daí é o cargo máximo da Marinha. Vai lá, Samuel. Vamos lá. Olha, com todo respeito a esse almirante aí, o Fernando Azevedo. Mas ele tá gaga, ele tá confundindo as coisas. Mas ele falou bem explicativo. Ele é explicativo em que, Zazinho? Eles não deram golpe porque não tem efetivo. Não tem efetivo. No estado como Rondô, ele tem 2 milhões e 200 mil habitantes. Então acho que é um efetivo da 17ª Brigada e Infantilidade de São Paulo. Que golpe! Que golpe, senhor! Você tem... Não, não, não. Não tem essa ideologia barata, não, Samuel. Cadê os patriotas? Inclusive o pergunto do Moisés. Que tava na feira da 17ª Brigada. Reacionário. Que golpista que vocês são de Araque? Na primeira prisão que fizeram, recuaram, ficavam tudo pianinho debaixo da cama, milidosos? Olha só, eu não vi o Daniel Silveira, cabeça de castanha. Eu não vi a Carla Zambelli. Eu não vi o Flávio Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro. O próprio Bolsonaro. E no dia do quebra... No dia do quebra... Esse daí é o pé de macaca. Lá no Distrito Federal. Tava lá covarde. Foi embora por causa das caldas. Nova e tá tomando bem de piscina no tambogão. Agora, o que eu pergunto aqui pra fazer é o seguinte, meu irmão. No dia do quebra-quebra, no dia 8 de janeiro. Por que que esses deputados bolsonaristas, o Jaime Bagato, ele aqui do estado de Rondônia, não tava lá no meio? Porque eles sabem, pessoal, que a pena é de 4 a 8 anos pra vândalo. E sabe que a pena lá pra quem, se for enquadrado terrorismo, passa de 12 anos de detenção. O Jaime Bagato... Terrorismo. O filho do... Não. Sim, foi... Terrorismo. Não, não. Calma aí, Zezinho. Eu, 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 eu. Você vai nesse devaneio, eu vou usar a sua palavra. Você tem devaneio. Você devaneio o seu. A bomba. Você é advogado. A lei do terrorismo. A bomba que foi utilizada no aeroporto. É um ataque terrorista. Agora, tu não tem que convencer ele. Tu tem que convencer a PGR. O Aras, o amigo de vocês aí dos bolsonaristas, é que denunciou a galera pro terrorismo. Agora, eu não vi um deputado bolsonarista aqui de Rondônia. Um. Dos oito. Um. Junto com a galera lá no dia 8. Todo mundo se acovar do, sabe o quê? Vão lá, Otários. Vão lá, seus babacas. Quebre o STF, a Câmara de Deputados, o Senado Federal. Que a gente vai ficar aqui de boa. Semana que vem, o Arthur Lira vai aumentar nosso auxílio moradia pra 8.400 reais. Aí, tão lá, ó. Mais de 1.300 presos. Um terço deles. Tão com o tornozeleiro no joelho. No mocotó, da perna. E outro quantitativo sequer. Teve um advogado pra impedir o pedido de liberdade provisória. Isso aí, da fala desses miguichos, eles não deram golpe, sabe por quê? Porque eles são frouxos. E além de serem frouxos, eles não têm efetivo pra dar golpe. E outra, foi um atentado à democracia. Mas a democracia, ela é feita de pessoas. Fez ficar o Lula mais forte ainda. Porque agora tá Arthur Lira, tá Xandão, tá presidente do STF e tal. O Rodrigo Pacheco, todos de mundo junto. De mão dada, rindo da cara dos trouxos que foram lá. E outra, quem financiou, Cicino Moura? Você vai me chamar de imaginar. Em meio de 40 dias, aqui em Rondônia, vai ter financiador preso. Muito bem. Moisés, você serviu o Exército, né? Sim. Moisés já falou. Então, você sabe o que é soldado, graduado e oficial. Eu vou lhe fazer uma pergunta só pra uma resposta. Você, quando foi lá nas manifestações, ali em frente à Brigada de Selva, você viu, você presenciou algum militar do outro lado do muro, seja soldado, graduado ou oficial, dizer, ó, tamo junto, tô com vocês? Sim ou não? Não. Tá. Buil, sua vez. É por isso que o Exército merece o meu respeito. O Brasil e o brasileiro, ele tem verdadeira adoração pelo Exército. Por quê? Porque o Exército, em épocas neuvráulicas e tudo mais, só aquela cor da farda dele já mete... Buil, qual é a criança que não sabe cantar? Mãe, chá, soldado, cabeça de papel. Pois é, não, mas não é isso. O soldado não é cabeça de papel. O soldado é o defensor da nossa pátria. Da Amazônia. Da nossa pátria. E se der alguma merda por aí, quem vai ter que enfiar a cara lá são eles, velho. Então, acontece o seguinte, com muito respeito, eu, no meu caso, é com muito respeito, que eu fiquei ressentido pelo excesso de respeito que o Exército teve com esses vândalos, que acabou com o campo da nossa brigada aqui. Até hoje não viu o Moisés lá plantar uma grama naquilo ali. Aquele ali exige uma reparação pública, tá? Porque, quer queira, quer não, destruíram aquele lugar bonito que tinha ali, de vez em quando tinha uma peladinha. Até já convidei o Zezinho para nós fazermos uma tomada lá e perguntar quem é que vai ajeitar aquilo. E, mais ainda, parabéns ao Exército Brasileiro por vocês conhecerem o sentido lato do que é respeitar a Constituição. Por isso que vocês não moveram uma vírgula. Só estava agora. Parabéns, Ruiu. Mas, na hora que precisar do Exército, ele sabe de qual lado ficar. E eu tenho certeza absoluta que o Exército, hoje, do Brasil, não está do lado golpista. E, se alguém se meter à besta, vai cair no cacete.